Então eu quero agora passar o total de sete vídeos, em cinco minutos, rapidamente falando de cada um. Eu fui também acusar de ter agredido a senadora Marina Obrido, então peço por favor que o primeiro vídeo passe aqui. Para mostrar que o pessoal me persegue o tempo todo. Não sei o que eles veem em mim. Para os racistas, nós acreditamos que isso melhora. Eu bato, eu bato, eu bato, mas me desrespeita isso. Isso vai estar sendo feito com dinheiro público. Este cidadão chamado Bolsonaro não é digno de estar no Congresso Nacional. Ele é tão criminoso, na minha opinião, quanto qualquer corrupto, quanto qualquer desviador de dinheiro público. Ele sim pode ser comparado a um pedófilo. Bom, longe de mim, de qualquer um aqui no Jornal da Band, qualquer simpatia, por mais remota que seja, em relação à figura do deputado Bolsonaro. Mas o que as imagens mostraram aí não foi exatamente ele agredindo a parlamentar. Bem, o primeiro vídeo, para mostrar então, até me chamam de pedófilo ali. Olha a situação que a gente chega aqui. O segundo vídeo, eu fui acusado, com o plenário cheio, tinha uns 300 deputados no plenário, fui acusado de mentiroso pelo deputado Chico Alencar. Para as imagens, o que acontece aí, e depois, na edição que eu faço depois, vai ficar bem claro também, o PSOL, né, tem que demonstrar qual é a tara que eles têm em mim, em que ele me... Valeu uma representação para mim esse outro vídeo. Esse vídeo aí é o mais cumprido um pouco, tem um minuto e vinte. Por favor, o vídeo. Depois o deputado Chico Alencar fala dos 11 milhões que ele arranjou para o movimento LGBT... Mentira! Para de falar mentira! Para de falar mentira! Assuma! Para! 11 milhões! Primeiro que eu não tenho esse tipo de vínculo. Eu gostaria de agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí, nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Para de falar mentira! Para de falar mentira! Junto com Chico Alencar, irá ter a tarefa de dar continuidade a esta luta aqui no Congresso Nacional. Já de início, fazer um agradecimento profundo ao deputado, hoje deputado também, Chico Alencar, que quando o vereador, no município do Rio, abriu as portas para que esse movimento estivesse hoje onde está. A gente é muito agradecido, deputados. Primeiro que eu não tenho esse tipo de vínculo. Na categoria Pesquisa sobre Educação e Diversidade Sexual, convido para entregar esse troféu, eu quero chamar um dos grandes aliados no Congresso Nacional da causa LGBT, o nosso excelentíssimo deputado, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Mentiroso! Para com isso! Isso que é isso! Segundo vídeo aí, acusação de mentiroso, é triste receber uma acusação dessa, mas ali, ele patrocinou uma emenda de 11 milhões na Comissão de Direitos Humanos para movimentos LGBT. Depois nega. O próprio Tony Reis, presidente da BGLT, diz, agradece. Outra, quando ele fala que não tem contato com esse tipo de gente, talvez ele estivesse com ciúmes da Giovanna Baby. Confesso que eu não estava interessado nela. E ele, então, talvez com ciúmes. E a própria Giovanna Baby é clara ali, eu dizer, ou é, não sei se é uma mulher, né, é clara eu dizer, que se não fosse Chico Alencar, a sua associação de lésbio no Rio de Janeiro não teria decolado. Um terceiro vídeo antes de entrar na questão. Então, quando o senador Randolph esteve no Rio de Janeiro agora, que teve esse problema, o Rio de Janeiro estava estourando aqui o mensalão do PSOL. Bom, então, eu já deixo claro aqui, tão logo a deputada Janira Rocha, do PSOL do Rio, acusada de desvio de recursos em vários locais lá de recursos públicos, tão logo o Conselho de Ética lá do Rio, chega ao seu ponto final, eu vou trazer aqui o relatório, porque está envolvido lá, não só Chico Alencar, como o João Eiles, nesse desvio de recursos, para que seja representado junto ao Conselho, porque já que ele é uma pessoa tão ética, né, querem tanto a, querem tanto, zelam tanto pela coisa pública, vão responder aqui. Inclusive, fica bem claro aqui que o dinheiro desviado foi para a formação do PSOL. Vou representar junto ao Ministério do Público também o PSOL, que foi formado com dinheiro, fruto de corrupção, como fita gravada da Janira Rocha. Então, o último vídeo, Sr. Presidente, antes de entrar no fato em si aqui. Ele veio vender o dossiê porque teria descoberto irregularidades na prestação de contas na última eleição de Janira, e porque era obrigado a participar de uma prática chamada cotização, o repasse de parte do salário dele para parlamentar. Segundo ele, do salário de R$ 7.200,00, R$ 4.000,00 eram devolvidos. Eu não faço nada dentro desse mandato que eu possa me envergonhar. Pode até ser que tenha algumas coisas que são feitas aqui, como a única, que é a cotização, que não é legal lá fora. Entendeu? Mas isso não me envergonha. Isso não me envergonha. Eu não estou roubando dinheiro para mim. Entendeu? Eu não estou roubando dinheiro para mim. Nas páginas de uma agenda que seria de Janira Rocha, aparecem os nomes dos deputados federais, João Willis e Chico Alencar, também do PSOL, e de outros candidatos que concorreram nas eleições pelo partido. Em outra escuta, a deputada, que foi diretora do Sindicato dos Previdenciários do Rio, afirma que usou o dinheiro do sindicato para a campanha eleitoral, e propõe a elaboração de um relatório para disfarçar o uso ilegal da verba. A gente vai botar um relatório que o dinheiro foi para atividades políticas, mobilizadores, quando você dizia esse sindicato, foi para a construção de pessoas, foi para destruir a energia da deputada. Isso não pode ir, porque isso é crime. Então, é um crime tanto do sindicato quanto do crime nosso. O crime eleitoral. Agora entrando nas quatro últimos vídeos aqui, eu vou passar ao Sérgio Moraes um vídeo também nosso, de outro ângulo ali do ocorrido. Eu quero que fique claro, a agressão, primeiro do senador Capim Beribe, como ele não entrou com representação nenhuma contra mim, para mim eu dei por encerrado, como o deputado Zé Carlos falou, houve discussão, bate-boca, por mim eu dei por encerrado a questão Capim Beribe. Mas é bem claro, o senador Randolfo Rodrigues me barrando, tentando impedir minha entrada no quartel. E sim, o primeiro ato de violência começa ali. Jair Bolsonaro reclamou do senador João Capim Beribe, do PSB do Amapá. Que moral tem ele para falar que não entra no quartel do EG? No momento de entrar no batalhão, houve confusão entre o deputado federal Jair Bolsonaro e integrante da comitiva. Provocador! 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 Lisboa não! . . . . Eu quero mostrar agora o vídeo mais grave, Sérgio Moraes. Se eu tivesse ficado pro lado de fora, o que vocês acham que ia acontecer comigo? Então tem outro vídeo aqui, que é de 25 segundos. Filho da Câmara, 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 filho da Câmara. Bem, agora dentro do quartel, eu gravei dentro do quartel uma passagem onde um oficial do Exército narra a decisão do Ministro de Defesa de que qualquer parlamentar podia entrar. Lá dentro estava a deputada Jandira Feghali. Pô, se ela entrou, por que eu não poderia entrar? Por que essa discriminação? Então esse vídeo do coronel, por favor. Nós não sentiremos a vontade, porque eu estava pronto. A orientação que nós tínhamos no início era que recebesse a comitiva do senhor historialmente, como nós estamos recebendo, mas que se aparecesse qualquer parlamentar aqui, até mesmo atendendo a pedida dos senhores aí, né? Não ofertava o direito de parlamentar de entrar aqui. A senhora está aqui dentro, muito bem recebida. Não é tudo, 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 não é tudo o objetivo da Recife, não é tudo, não é tudo, por favor, o convite o senhor historialmente, o senhor historialmente, o senhor historialmente, tá bom? Vamos, vamos, vamos cometer. Bom, lá, o chefe da Senhora Parlamentar da Defesa é o coronel Gonçalves, ok? E o último vídeo, então, onde o senador diz lá para a imprensa, a jornalista que entrevista ali da TV Globo, onde ele disse que não vai me representar, ele está mais do que na cara, que não levou porrada a coisa nenhuma. Se tivesse, ele estaria, ele faria que ia representar, ia fazer um exame de corpo de delito, o Sérgio Morais. Não fez, não fez, tá? Então é um cascateiro, é um senador, é cascateiro, ok? Quis criar uma confusão comigo de graça. Então, último vídeo aqui, então, 18 segundos do senador. Bolsonaro é anacrônico do Brasil, só ele que não sabe. O senhor vai protestar? Não tem porquê, ele quer isso, ele quer protagonismo. Repito, Bolsonaro é uma página da história do Brasil, ele é anacrônico com o Brasil. Eu não vou dar para ele esse protagonismo. Senhor presidente, eu dou por encerrada a minha participação. Eu acho que os vídeos falam por si. A questão, se eu tivesse ficado fora com toda certeza, eu ia sofrer alguma coisa fisicamente. Tem mais de 100 manifestantes lá fora. O senador diz ali tranquilamente que não vai dar esse espaço na mídia para representar. A assessoria parlamentar do Ministério da Defesa, é claro, o ministro da Defesa da OIS, que qualquer um podia entrar na PE, e a agressão maior foi aquela. E tem a questão moral também. Nem que não apanhasse lá fora, moralmente, o que é o relator? Moralmente, eu ia me sentir um rato. E eu não estou entregando o PSOL para me sentir um rato. Então, é isso, senhor presidente, é a minha defesa. E o voto, tenho certeza, vai ser muito bem proferido, pela admissibilidade ou não, por parte de vossa excelência. Muito obrigado. Nós estamos no momento da votação agora. Eu, por exemplo, estou ao mesmo tempo na Comissão Especial da Mineração, na Comissão de Legislação Participativa, e tendo que abrir uma parte de um seminário de educação em tempo integral. Obrigado. 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 Obrigado.